O último episódio foi emocionante. Subimos, finalmente, para a Internacional 3. Nós merecemos. Aconteceu de tudo no episódio anterior. Fomos roubados, o servidor caiu, jogamos para um time com overall superior ao nosso, na técnica combatida, e ainda assim ganhamos. De fato, merecemos estar aqui. Mas eu olho para frente e vejo que ainda estamos nem na metade do caminho. O trajeto a ser caminhado é muito longo ainda. Mas olhando para o meu elenco hoje, e vendo o quanto ele evoluiu, eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores. É claro que temos que melhorar algumas peças, mas isso não vai acontecer hoje. Hoje, nós vamos estrear na Divisão Internacional 3. Por isso, conto com seu apoio. Deem sugestões de jogadores novos para que o nosso time melhore. Afinal, a cada passo à frente que nós damos, mais difícil os jogos vão ficando. Então, hoje, é o dia de estrear na Divisão Internacional 3. Vamos com tudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Invictus. Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o Double Doe. Galera, hoje estamos aqui para mais um episódio da série que vocês gostam pra caramba. E eu também, de editar. Então, por favor, já entre aqui, dando seu like, porque essa série dá muito trabalho na edição. E eu espero contar com vocês para que nós consigamos mais likes e mais views nessa série. E aí eu trazer ela com mais frequência, beleza? Então, como eu falei, mano, estamos aqui na Divisão 3, na Internacional 3, finalmente chegamos e é um grande desafio. Porque de agora em diante a gente só vai pegar tio maço. Vai chegando no Internacional, só vai dificultando. Mas, como eu disse, não podemos temer. A gente é assim que os grandes campeões vêm. A gente só vai conseguir se tornar um FIFA, um campeão, uma conta lendária ou um, se nós ganharmos dos grandes. Então, temos que nos acostumar com isso. E agora começa. Vamos para a primeira partida. Lembrando que eu trago três. Nesse episódio específico eu vou trazer só dois, porque infelizmente eu atrasei vídeos na semana passada e eu quero compensar isso. Então, eu vou trazer mais episódios. Então, não fiquem tristes, que provavelmente amanhã já vai ter um novo episódio de Invictus, beleza? Então, vamos lá. E tá aí. Nossa, olha esse cara. 87 o overall dele, mas o goleiro dele ali era... Mano, mas beleza. O overall nosso é maior. Pelo menos essa vantagem a gente tem, né? Mas vamos para cima. Bordebas, tocando. Tocou no meio para a Hazard. Ele tentei abrir. Não deu. Vou chutar daqui. Nossa, fui prensado. A zaga dele é muito fechadinha. Ótima chance. Vamos para cima. É ele. Hazard. Abriu. Chutou. No gol, moleque. 1x0. 1x0. Tamo ganhando. Uamata. Olha o que o Uamata fez. Nem eu entendi. Ele chutou. Que golaço do Uamata. Nossa, eu não levei gol que eu nem vi, mano. Boa. Vamos tocar ali. Golaço, mas não pode parar. Chutou. Mais uma vez. Mano, vamos, moleque. Mais uma última chance. Não para. Vamos de cobertura. Que golaço de cobertura de longe. Eu devia ter sido humilde, mano. Ele está rompendo a defesa. Eu também, mano. O goleiro deles é ousado, hein? Fica adiantado. Boa, moleque. 4x2. Ele está fazendo e a gente não pode perder. O cara ali do outro lado é bom. Vamos lá. Werner pegando a bola. Passa, moleque. Ninguém na área. Que isso? Vou ter que chutar. Sem ângulo. Nossa, que golaço, Werner. 5x2. Ah, vamos botar medo nele mesmo, moleque. Boa. Tentando. Nossa, não deu, não deu. Mas o cara é bom do outro lado. Não pode vacilar. Vamos tocando ali no meio. Werner pegou. Hum, a bola sobra mesmo assim para a gente. Borebaz vai tentando abrir espaço. Chutou em cima da zaga. Três segundos. Muito provavelmente ganhamos nosso primeiro jogo. Muito bom, mano. Muito, muito bom. Vamos lá chutar de qualquer jeito porque vai acabar o tempo. Já era. Ganhamos. 5x2. Que gol foi aquele do Ramata? Ele foi para um lado, deu um girinho para o outro e o cara ficou perdido. E eu consegui fazer um gol naço. 5x2. Muito bom. Deu um couro nele. E, mano, aquela bola podia ter feito gol de cobertura, hein? Teria sido lindo. 4x1. 5x2. Ótima chance. Fomos muito bem nesse. Vamos, então, para o segundo jogo. Olha, galera. Tática combatida. Aí você me lasca, hein, brother? Eu odeio jogar de... Ah, mano. Vou ter que ir com 87 aqui, ó. 10 segundos para acabar. Vamos de 87. Infelizmente, a gente vai com a tática combatida. E é muito difícil jogar com tática combatida. Então, pronto. Pode jogar. Vamos para cima. Está aí. O overall nosso baixou para 87 porque eu não estou usando o time que eu gosto. E ele está com 85. Olha que sorte. O goleiro dele é bom, mano. O goleiro dele é bom. Mas vamos para cima. Mano. Sorte. Vamos para cima. O pior é que agora, se eu não me engano, quem é que é? É o Modeste o único atacante. O Hazard e o Werner estão de fora. Mas o Davi Luiz é muito chato. Puta, zagueiro chato. O Niro tocou para a Jonathan Vieira. Ele é bom. Chutou no gol. Nossa, que bola colocadinha. 1x0. Mais uma ótima chance. Vamos chegando. Vou tocar aqui no meio. Foi. Modeste. Ele eu não costumo usar, mas representa. Você é a reserva de luxo. Fala para mim. Não, não é. Não é. Nossa, o que esse Modeste fez? Mais uma chance. Por isso que você é a reserva, cara. Era só a chance de provar. Vamos lá. Mas a gente tem Jonathan Vieira, né, parça? A gente tem Jonathan Vieira na parça. Não fica preocupado, não. Ele bate nas costas e fala. Sou eu aqui, parça. Olha esse Modeste. O pior atacante. Tem que tirar ele do meu time. Ele fica impedido, velho. O que tu quer aí, parça? Vamos lá. Mas ele... Vamos lá. Nossa. Ah, beleza. 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 Não fez gol, mas contribuiu, né? Davi Luiz. Davi Luiz marcou? Como assim? O zagueiro marcou em mim? Ah, não. Vou falar em Davi Luiz. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Vai tomar. Hum. O rebote é nosso. Hum. Como assim, parça? Ó, a gente tá só com um de vantagem. Não é bom. Toca ali. Ah, meu Deus. Brumar. Mano, se posiciona, parça. Vamos chegando. Ribéry. Modeste. Vamos tentar aqui, porque esse Modeste não tá nada modesto. Puta merda, mano. 3x2 é um placar perigoso. Um só de vantagem. Vamos lá, Modeste. Aí, ó. Rompendo a defesa. Tocar ali na lateral. Mano, sem opção. Aí, marcaram. Vamos. Faz. Não, moleque. 3 segundos. Meu, empatou. Não. Putz, empatou? Empatou. Calma, calma. Tem que esperar que ele não faça nenhum gol. Se ele fizer, a gente perde. Ah, e agora vão estar na mão dele. Vamos esperar. Ó, acabou o tempo. 3x3, por favor. 3x3. 3x2, 3x3. Beleza. Esse Modeste é horrível, velho. Horrível. Eu não gosto dele. Por isso que ele fica na reserva. É, eu só usei ele porque ele tava na técnica combatida. Vamos substituir aqui, tática. Vamos fazer o seguinte. Mano, eu quero fazer mais um jogo. Vamos jogar 3 partilhas, vai. Mas aí, eu quero bater a meta de 100 likes, beleza? Então, se você não deu like ainda, por favor, deixe seu like pra que a gente consiga... Mano, olha essa técnica aqui. 89? Eu vou testar essa técnica. Ó, vocês falam... Eu vou usar essa técnica. Mas vocês falam pra deixar sempre o Davi Luiz na esquerda, né? Então, vamos deixar ele na esquerda. Ah, não vai dar porque ele é... Ali ele é lateral esquerdo, não é zagueiro. Então, eu vou deixar o Davi Luiz ali mesmo. E, beleza. Eu vou fazer uma partida a mais nesse episódio porque a gente patou. Mas, em troca, eu quero que vocês, por favor, batam 100 likes. Vamos lá, mano. Os últimos episódios têm batido. Então, a gente consegue. Então, vamos pro terceiro episódio... O episódio... O terceiro episódio. O terceiro jogo, jogo extra desse episódio. Vamos lá. Tá lá. Dessa vez não é combatida. Então, vamos tranquilo com a nossa formação principal. Só vamos, moleque. Vamos ver. Ó, 88 overall dele e o nosso também 88. Mas, mano, 89 o nosso. Tá até melhor. Mas, você pode falar um negócio? Com essa formação aqui, é muito difícil não bater a gente. Eu não vou falar que é impossível. Eu não vou ser desumilde. Mas é muito difícil. Vamos lá. O Hazard já meteu o drible aqui. Vamos puxar aqui pra cá. Nossa, já meteu. Já abriu o espaço. Chutou e fez golaço de novo. Mano, quando o Hazard acerta esse drible, é muito bonito. Eu gosto muito desse drible. Vamos lá. Bodebas. Hum... A bola sobrou? Não, não sobrou, não. Mais uma vez, Hazard. Mete o drible bonito. Nossa, o cara foi na violência ali, hein. Nossa, parça. E aí, é juiz. Vamos parar. E aí, o Pirlo na falta. Mano, o Pirlo é o batedor. É o cara. Bati. É Pirlo, né, pai? É Pirlo, né, pai? Aí não dá pra parar. Pirlo é o cara na falta, né, mano? Ele é velho, mas o cara joga muito. Mais uma vez, tocou pra Werner. Chutou no cantinho. Nossa, passou triscando. Pelo menos a gente tá... Olha lá. Ó, ele fez gol. Merda. Ó, está livre. Meu Deus, será que ele vai fazer gol? Não tem problema, parça. A gente tá com ótima chance. Toquei aqui, não devia ter tocado, mas tudo bem. Pegou, chutou. Três. Três a um. Três a um. Na tranquilidade. Vamos pra cima. Boa. Werner. Tocou no canto pra Brumar. Brumar tentou... Tentei puxar. Ele deu drible sem querer. Valeu. Três a dois. Nossa, um gol só de vantagem é perigosíssimo. E lá tá dando que ele tá livre. Então, provavelmente, é uma ótima chance pra ele. Vamos chegando. Werner. Lateral sem ângulo, ele faz. Esse é o cara. Por isso que eu não... Ó, você viu? O modéstico não é tão bom. Olha, esse cara... O Godin é bom, hein, mano? Meteu o drible. O Godin é bom, mas o Hazard é melhor. Nossa, o goleiro foi bem nessa. 4 a 2. Vamos ganhando. Chutei no meio. Vamos lá, Hazard. Meu, que isso, mano? Não teve ninguém. Dois segundos. Provavelmente vai ganhando esse terceiro. Vamos chutar daqui. Chuta, rapaz. Nossa. Ah, pensei que ia ser... Tá bom. 4 a 2. Muito provavelmente a gente ganha essa partida. Vamos esperar os 12 segundos acabar. E aí eu encerro o episódio por aqui. Vocês viram, mano. Quando eu tô com a formação principal, é muito difícil bater a gente. A gente tá jogando muito bem. Por sorte, eu tô pegando só jogadores com overall abaixo do nosso. Provavelmente daqui a pouco a gente começa a pegar jogadores com overall superior ao nosso. Aí vai dar problema. Aí vai dar problema. 4 a 2. 2 de 3 jogos. 2 vitórias e 1 empate. Isso porque eu tava com o time secundário, que eu não gosto tanto. Inclusive eu tenho que me livrar do modéstico. Vou ter que comprar um atacante. Por favor, dêem dicas aí de atacantes bons. Pra ficar de reserva no meu time. Porque não tá dando modéstico, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui no canal. Lembrando, vamos tentar bater 100 likes. Se você é novo por aqui, se inscreva. E seja muito mais. Muito bem-vindo ao canal, beleza? É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Do Jاج. Do Jاج. Do Jاج. Do Jاج. Do Jão.